Hoje vamos dar três razões para comprar o novo Audi A3. O primeiro, design. Com vincados e musculados guarda-lamas, vias mais largas e no perfil lateral uma linha de cintura contínua. Em conjunto com a grelha single frame de maiores dimensões em fave de mel, com uma nova antena a imitar uma búrbata no tubarão e os seus novos faróis full-length. Segunda razão, tecnologia. Audi virtual cockpit, display MMI Touch de 10 polegadas, carregamento de indução, Apple CarPlay Android Auto, ou seja, esplinhamento do nosso telefone, ar-condicionado automático, drive select, câmera traseira, botão start and stop, com chave inteligente. Terceira razão, segurança. O novo Audi A3 vem equipado com assistente à faixa de rodagem, advertência à distância, advertência à saída de faixa, tem o Audi Pre-Sense e também tem 4 airbags. Por isso, para obter mais informações, pode ir ao nosso site em viacentro.pt ou então venha ter connosco durante toda a semana e ao fim de semana para conhecer ao vivo o novo Audi A3. e até o fim de semana.